Minha filha, que felicidade. Ah, quanto tempo esperei ver você casada com um homem de bem. E esse dia finalmente chegou. Essa senhora está feliz, imagine eu, minha filha. Imagine eu. Estou com a honra de me casar com uma mulher tão especial. Minha filha, eu sei que já falei muita besteira nessa vida, te tratei tão mal, te julguei por tantas vezes, mas você me surpreendeu, Rabi. Você me surpreende a cada dia, minha filha. Eu estou muito orgulhoso de você. Meu pai, o que passou, passou. Agora teremos uma nova vida. E o que eu posso dizer é que eu tenho muito, muito, muito orgulho do homem no qual o senhor se tornou. Eu te amo tanto, meu pai. Eu também te amo, minha filha. E você, meu rapaz? Cuide bem de minha filha. Obrigado. Não vai se ver com o paizão aqui. Eu sou um velho, não sei usar uma espada, mas não subestime as armas de um sapateiro experiente. Pode deixar, senhor Olívio. A minha missão é fazer de Rabi a mulher mais feliz do mundo. E o senhor sabe, para mim, missão dada é missão cumprida. Que bom que vocês se encontraram. Tenho certeza que serão muito felizes juntos. Oh, meu Deus. Obrigada. Obrigada por tudo. Felicidades ao casal. Vocês são a prova viva do quanto o Deus de Israel tem planos muito maiores do que podemos imaginar. Obrigado, meu amigo. E você faz parte desses planos também. Agora somos todas uma grande família. Zilai, agora que salmo a nosso cunhado, vamos aprender a lutar como ele. Como podem destituir o treinador Zuma assim, dessa forma? Fica em cima, do irmãozinho. Agora nós temos dois grandes treinadores, os melhores de Israel. É, o que eu e Zuma fazemos uma boa dupla disso, eu tenho certeza. Salmo. Rabi, vocês não têm noção como eu estou feliz. Sim. Vários, irmão. Se a Rabi quiser, ela pode ser um pouquinho minha mãe também. É uma honra pra mim, minha linda. E olha, eu vou querer ser muito sua mãe e quero que você seja muito a minha filha. Como assim?